A Tua Palavra nos promete que, ó Deus, todas as coisas cooperam e que, ó Deus, o Senhor não permite nada. Por mais dramático que seja, por mais que vidas estejam lá sendo sacrificadas, mas são sacrifícios e ofertas, ó Deus, para revelar a Tua misericórdia, para nos sensibilizar, para nos tornar pessoas mais atentas. O Senhor sacrificou o Seu Filho para fazer isso. Creio que ali ninguém morreu prematuramente, ninguém morreu em vão, mas por uma obra da Tua misericórdia, da Tua graça, porque o Senhor não nos abandona, tudo isso pode, ó Deus, aprofundar em nós a percepção, a sensibilidade, o compromisso, para que a gente consiga ser ainda mais intenso. Muitas vezes o Senhor permite que alguém da família sofra o dano para reunir os irmãos, para promover o encontro, porque a gente é tão insensível que se não for, às vezes, uma tragédia, a gente não se encontra. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, os que temos recursos, para que a gente seja responsável. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Um forte ciclone fez grandes estragos em Moçambique. Devastou escolas, casas, hospitais, grandes estragos. A água está contaminada, as plantações comprometidas, mas o amor é mais forte. Tempestade, inundação, fome, sede, doenças, mas o amor é mais forte. Moçambique, como a gente conhecia, não existe mais. Música, dança, canto, deram lugar a dor, desespero e choro. As prioridades agora são segurança alimentar, água potável e insumos hospitalares. Enviaremos de imediato duas equipes, com os kits de sobrevivência para 50 mil pessoas, pastilhas para purificação de água, equipes médicas e medicamentos. Tudo que aconteceu não foi distante de nós. Eu com o nosso povo, foram nas nossas escolas, foram nas pessoas que nós cuidamos. Eu vi as escolas, que hoje estão destruídas. Eu conheci as pessoas e olhei no olho das crianças. Tenho certeza que as nossas crianças estão lá, nos aguardando, com um grande sorriso nos lábios. Essa responsabilidade é nossa, esse papel de ajudar é nosso. Vem com a gente, participe deste desafio. O amor é mais forte. Essa é uma mensagem que vai para toda a família da fé. Todos aqueles irmãos e irmãs que, fundamentados na palavra e movidos do Espírito Santo e Deus, entendem que nós somos a comunidade virtuosa, nós somos a família de Deus. Somos aqueles que Deus chamou e vocacionou para darmos materialidade às suas virtudes, ao seu amor, à sua graça e à comunhão do Espírito Santo. E nós viemos aqui porque alguns irmãos nossos, um número muito grande de irmãos nossos, em Moçambique, estão sofrendo uma tragédia, uma calamidade, uma situação inesperada. A gente já vem trabalhando com essa comunidade há muito tempo, mas agora eles sofrem lá um acidente climático e há muitas pessoas precisando de ajuda. E eu creio que quando Deus permite isso, algo entre nós, é para nos acordar, para nos sensibilizar, para nos devolver a razão, para a gente ser ainda mais intenso do que a gente jamais foi. Por isso vai aqui o nosso apelo, que você se engaje. Depois no vídeo vão aparecer as formas como você pode participar desse desafio e dessa convocação. Então em nome de Cristo Jesus nós estamos convocando a todos os irmãos e irmãs, a quem essa mensagem vai chegar, que estejam conosco nesse esforço de socorrer nossa família em Moçambique. Então esse momento ele é dramático, ele é trágico, mas é uma mesa que Deus está colocando. Toda vez que acontece alguma coisa é para promover um encontro. É para que a gente faça uma revisão ainda mais profunda das nossas prioridades e do nosso objetivo. É para que a gente faça uma revisão ainda mais profunda das nossas vidas.